Música Sem ordens, palavras, de vida eterna Sem ordens, palavras, de vida eterna A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Senhor, tens palavras, de vida eterna Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz Senhor, tens palavras, de vida eterna É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos, de vida eterna Mais desejáveis do que o ouro são eles Mais do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel Que o mel que sai dos pavos Senhor, tens palavras, de vida eterna Senhor, tens palavras, de vida eterna Senhor, tens palavras, de vida eterna Amém Péssimo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto